como se sente o fogão a lenha coloca papel embaixo coloquei um pouco de papel ali e os gravetos bem sequinhos as primeiras venham bem sequinha e quando pegar fogo tiver assim a lenha que ele já pegou fogo aí você vem com as madeiras mais maiores madeira seca fazendo a fumaceira aqui mas a linha tá sequinha aí vai colocando lenha aos poucos e se encher de lenha e por fogo demora fica só fumaceando e demora para pegar pelo menos é assim que eu aprendi quando era criança que eu que acendi o fogão a lenha minha mãe apanhava para acender o fogão e a lenha eu tinha uns 9 anos eu aprendi a acender a lenha ó como já tá pegando aí depois que ele pegou que ele faz a brasinha ali ó esse fogão que tem a boca muito pequena que é um fogão provisório que já tava aqui tá bem quentinho já agora são 10 horas tá começando a sair o sol os olhos do sol não dá para ver mas tá ali ó agora a fumaceira como esse fogão é provisório que já tava aqui então faz a fumaceira mas o fogão que fizer certinho ele não sai a fumaça para fora o fogão ele não puxa mas aqui o objetivo é como acender o fogo fogão a lenha e aí é isso que essa lenha se bem que ela pode ser que tá meio úmido porque até agora pouco tava serenando tem lugar que ainda tá olha o golinheiro ainda tá o tempo fechado ó como é que tá o fogo ui caiu aqui caiu a minha calinha ó mas já pegou fogo ali ó deixar ele queimar um pouco para depois vim eu acho que já tá dá pra pôr já vou colocar esse aqui ó que mais grosso não pode deixar tampado abafado que ele acaba apagando aqui ó eu coloquei ali ó eu vou suspender ele agora vou pegar mais um pouco mais seco aqui ó ó mas já voltou lá ó e o sendo aqui ó ó essa essa madeira aqui tava tá úmida mas é isso ó é só manter agora e colocando aos poucos ó não apagou porque esse aqui perdi para entrar o oxigênio ó ó fumaceiro normal esse fogão não puxa mas ó não apagou agora só esperar ele queimar ali um pouquinho isso no começo depois que ele pega fogo ali aí tranquilo aí pode pôr a a madeira que ela vai ó o fogo tá bem ó ele pegou assim de só uma vez só o segredo é os gravetos no começo bem sequinho para fazer a chama né aí colocam uma madeira mais grossinha e vai engrossando até ficar um fogaréu ó ó ó pegou bem ó tá queimando é isso aí espero ter ajudado